Vamos de moda assim, ó Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescolher Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Trago essa verdade Quase louca Liberdade Deixe um beijo a boca Quando o sol amanhecer E esta aqui quem sabe Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi Eu sonhei com você Você apareceu em meu quarto Tô ouvindo aí, ó E sorrindo Bonito demais, né? Atirou Bonito demais, né? Atirou Bonito demais, né? Bonito demais, né? Que mais? E batando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Vai lá, fatia, vai lá Amor, que saudade De repente Em menos de minutos Alô, coisa bonita E logo desapareceu De repente Em menos de minutos E logo desapareceu Quando eu acordei Não te vi Minhas lágrimas Olharam a anonha Meu travesseiro Meu bem, vai lá Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Te acordar Não te vi Não te vi Não te ver